Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Elidia Noário e hoje eu quero falar um pouquinho com você, que não tem noção nenhuma sobre o que é um texto dissertativo-argumentativo. Talvez você esteja indo ali para algum concurso, né? Muitos concursos foram adiados, mas eles acontecerão. E a maioria desses concursos pedem que tipo de texto? Um texto dissertativo-argumentativo. Esse tipo de texto, gente, é como assim uma receita de bolo. Eu falo muito disso na monitoria com os meus alunos e também lá no Instagram. E se você ainda não me segue lá, siga-me. Trago dicas diárias, professora Elis Januari, ok? Mas como assim uma receita de bolo? Ele tem uma estrutura, que seria o quê? A introdução. Na introdução, o ideal seria você escrever ali com três frases e na introdução você colocar a sua tese, né? Você vai achar ali o seu problema que você encontrou no tema. Você criar, já que você encontrou ali dois problemas em sua tese, você vai criar dois parágrafos de desenvolvimento, o que eu chamo ali de D1 e de D2. Desenvolver esses dois parágrafos, não apenas colocando achismos, mas também fundamentando. Eu pergunto muito no pé dos meus alunos sobre a fundamentação. Como fundamentar? Eles me perguntam. Você pode usar ali as estratégias argumentativas, que seriam, por exemplo, exemplificação meio fraquinha, né? Porque não exige muito de você. Você poderia usar ali dados estatísticos, alusões históricas, certo? Também ali alusões filosóficas, alusões literárias. Se você vai para concurso, evite colocar ali séries e filmes, tá? Isso aparece mais ali no Enem e você já passou dessa idade, tá bom? E também a conclusão. A conclusão você pode agir de duas formas. Apenas retomar a sua tese, concluir com algo bonito ali, ou então você criar uma proposta de intervenção, uma proposta de solução. Eu acho isso bem interessante, que mostra ali a sua inteligência, né? A sua preocupação com esse tema, com essa problemática que foi exposta ali a partir do tema. Muitos alunos também me questionam, prof, como que eu começo, como que eu inicio esse texto, a introdução dele? Eu sempre dou três opções. Você pode começar com uma declaração, declarando alguma coisa sobre o tema. Você pode também fazer uma definição, definir o que é o tema. Ou então, o que é bem interessante também, criar ali uma alusão histórica. Isso, obviamente, se o tema der para fazer isso, tá? Faz uma alusão histórica, algo do passado, fazendo uma ponte com o presente. Isso seria o básico para você escrever um texto dissertativo argumentativo, ok? Entretanto, é necessário que você faça muita leitura, principalmente sobre temas ligados ao concurso que você fará, certo? Para que você tenha o quê? Para que você tenha argumentos na hora de escrever ali, na hora de desenvolver o seu texto. Caso contrário, vai aparecer só achismos, e o seu texto vai ser mais um no meio de centenas, de milhares, dependendo do concurso que você vai, certo? Eu vou deixar um link ali embaixo, que é o link da monitoria de redação. O que tem, o que eu ofereço nessa monitoria? Você tem duas aulas comigo, online, onde a gente tira ali todas as dúvidas, realmente aprende, tá? Não são aulas gravadas, você tem aula comigo, pelo Skype, pelo WhatsApp, qual aplicativo for. Você tem ali também seis temas preparados por mim, com artigos e tudo mais para a leitura, seis correções reescritas, caso seja necessário, e também retiradas de dúvidas pelo WhatsApp. Alguns alunos falam comigo todos os dias, certo? Então, se você se interessa, dê ali uma olhadinha. Caso contrário, boa sorte para você. E fique ligado aqui no canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa ali o sininho das notificações, para você acompanhar os vídeos que eu vou trazer. E se você também está indo para a Universidade Federal do Paraná, fique de olho, que eu vou trazer aqui os livros solicitados para essa universidade, e também os gêneros literários solicitados por ela, certo? Grande beijo!